Pronto pessoal, hoje é aniversário de Jabatão dos Guararapes, 429 anos. E para comemorar essa data, vamos recordar trechos e vídeos de ruas por onde a gente passou. E para quem não me conhece, eu sou Adriano Cesar e esse aqui é o Explorando ao Redor. E vamos para o vídeo. Parabéns Jabatão dos Guararapes pelos seus 429 anos. Pronto pessoal, a gente está aqui na estrada de Curcurã. Pronto pessoal, tudo certinho com vocês. Esse vídeo de hoje a gente começa aqui no Bom Preço de Candês. Pronto pessoal, estamos aqui na Bernardo Vieira de Melo e hoje vamos ao Shopping Guararapes com um caminho diferente. Pronto pessoal, estamos saindo agora do ponto de vacinação do Shopping Guararapes. Pronto pessoal, estamos agora saindo da Avenida Ulisses Montarroio e entrando na rua Alcides Amota Sloukovic. Pronto pessoal, estamos saindo aqui do cruzamento da rua Coronel Cléber de Andrade com a rua dos Coqueirais. Estamos bem atrás daqueles condomínios que ficam no final da Avenida Abdo Cabuz. Pronto pessoal, estamos na estrada de Curcurã agora, seguindo em direção ao bairro de Candês. Pronto pessoal, a gente está saindo aqui da rua Capitão Médio, Alcides Ribeiro e entrando na Avenida Ulisses Montarroio. Pronto pessoal, estamos saindo agora do Center Presidente Kennedy que fica aqui na Avenida Presidente Kennedy no bairro de Candês e abatando os Guararapes, Pernambuco. Pronto pessoal, a gente está aqui na Avenida Presidente Castelo Branco, saindo aqui do lado da Copiadora Candês em direção ao bairro de Barra de Jangada, nas proximidades dele do supermercado Leve Mais. Pronto pessoal, estamos agora no bairro de Piedade, passando pela Avenida Ayrton Senna, bem do lado do Shopping Guararapes. Hoje vamos mostrar como chegar nos condomínios da Abdo Cabuz, que fica no bairro de Candês. Pronto pessoal, estamos agora aqui em Barra de Jangada, abatando os Guararapes, Pernambuco. Hoje feriado na cidade, feriado municipal de Nossa Senhora dos Prazeres. Pronto pessoal, estamos agora na Avenida Bernardo Verde de Mello, em dia de chuva aqui em Candês. Na Avenida Presidente Castelo Branco, chegando aqui ao lado da Espazio Samarino, Galeria Espazio Samarino, onde fica os Correios de Candês. Pronto pessoal, estamos aqui em Candês, na Avenida Bernardo Verde de Mello. É isso aí pessoal, a gente está de volta aqui na Praia de Barra de Jangada. Depois da chuvinha, agora o sol parece que vai aparecer. Pronto pessoal, vamos lá. Pronto pessoal, vamos lá. Pronto pessoal, vamos lá. Pronto pessoal, vamos lá.